Venetinhos, eu tô em casa, são 3 horas da manhã e eu não sei o que fazer, mano. Do nada, a energia acabou. A Cecília, a Laura e a Luísa tá dormindo. Pra quem não sabe, a Laura e a Luísa são as filhas do Venet. Elas tão dormindo lá com a Cecília. Eu tava acordado aqui assistindo a minha série e do nada a energia acabou, mano. Eu não sei o que fazer. Então é o seguinte, eu comecei a filmar, porque toda vez acontece alguma coisa estranha, o Venet filmou porque sempre acontece alguma coisa, sabe, mano? E vocês podem ver aqui, ó. Tá uma escuridão. Tá tudo deserto, mano. Silêncio. Meu Deus. Eu já não sei mais o que fazer. Eu tô com medo de ir lá fora. Olha a escuridão que tá lá fora, mano. Eu não sei o que fazer, Venetinhos. E agora, mano? Será que eu vou lá fora? Porque é o seguinte, eu tô ouvindo os barulhos lá fora. E justo na caixinha do correio, mano, que fica virado pra rua, tava fazendo barulho. Eu ouvi a partinha da janelinha de correio fechar e fez um barulhão. E agora eu tô curioso pra saber se foi o vento ou se foi alguém que foi lá. Mas é o seguinte, eu tô filmando pra se cada vez aconteceu alguma coisa. Tá registrado. Lá fora também tem câmeras. Depois a gente vai dar uma olhada pra ver se aconteceu alguma coisa. Mas é o seguinte, mano. Vamos lá. Como vocês estão preparados pra isso? Mas vamos lá. E eu vejo outra coisa estranha que tem... Eu vejo outra coisa estranha que na rua tem energia, mano. Tem eletricidade lá na rua e tá funcionando normal. Só dentro de casa que não. Mas é o seguinte, eu vejo outra coisa estranha que na rua tem energia, mano. Ai, gente, minha cachorra tá latindo sem parar. Agora eu não sei o que tá acontecendo, mano. Ai. A caixinha do correio fica ali. Eu vou fazer pra vocês. Fica direto. Ai, para de latir que você tá me assustando. Para de latir que você tá me assustando. Vamos lá, mano. Direto na caixinha do correio. Não vou ficar enrolando aqui fora, não. Lá fora tá tudo aceso, mano. A rua tá iluminada. Meu Deus, eu tô com medo. Porque eu vou encontrar aqui. E se for a Miss de Light, mano, eu quero mandar um aviso, um recado pra mim. Porque se você tá acompanhando o canal, você viu que a Miss de Light capturou um mamute congelado. E eu tenho uma batalha constante contra ela, mano. Eu vou abrir. O que é isso? Tem um papel aqui dentro, mano. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo isso? Deixaram um recado pra mim, mano. Tenho certeza que é isso. Eu espero que seja a conta. Meu Deus. É o seguinte. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Lá, a alvinete vai ler tudo pra vocês. Não tem ninguém me observando, por favor. Coloquei aqui pra filmar o tripé pra vocês verem tudo que tá acontecendo. Eu vou abrir e vou ler. É um pedaço de papel rasgado, mano. Vamos lá. Vamos lá. Você foi escolhido para uma missão secreta. E só você pode realizar isso. Vimos que você tem capacidade por sempre enfrentar monstros, sem mostrar medo e sem prevencê-los. Então, nós precisamos da sua ajuda para acabar com as anomalias que estão assoltas do Zomalio. Que nome que é isso, mano? O que é isso, mano? O que tá acontecendo? Zomalio. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Enfim. Eu desejo boa sorte. Desejamos boa sorte para você. E esperamos que você esteja junto conosco. Eu tô sem ar, gente. Eu tô assustado. Em breve, entaremos em contato com você para mais instruções. Observação. Nunca desenhe nenhum deles. Pois isso fará que você seja notado por eles. E colocará você em risco. E também deixamos um vídeo, um filme, para que você entenda sobre o que está lidando direto no seu e-mail. Vamos ver se conseguiu um e-mail. Enfim. Assista a isso e entenda todo o risco e tudo que você vai enfrentar. Boa sorte. Bom, Venetinhos. Como vocês puderam ver. O tal de Kao B, que eu nunca ouvi falar na minha vida, entrou em contato. E precisa da minha ajuda. Porque, com certeza, eles viram no meu canal que o Venet é o brabo. Viram que o Venet enfrentou diversos monstros, como a Momo, Cartoon Cat, Kissy Missy, Huggy Huggy, Siren Head, etc. Diversos e diversos monstros. E o Venet nunca demonstrou medo. Mesmo, às vezes, um pouquinho assustado, o Venet foi e enfrentou esses monstros. Então, eles viram que o Venet tem capacidade e potencial para enfrentar esse monstro que eu ainda não conheço. Nós vamos ver agora juntos esse vídeo que eles deixaram aqui para mim no meu e-mail. Vou lá no computador agora e a gente vai assistir junto esse vídeo. E é o seguinte. Dependendo do que for, eu acho que eu não vou responder isso, mano. Eu não vou aceitar isso. Eu não quero saber de problema com a minha vida. Porque eu já preciso resgatar o Mamute Congelado da Missy Light. Para quem não sabe, aí entra no canal e acompanha o que está acontecendo, que é algo extremamente assustador, Venetinhos. Venetinhos é o seguinte, mano. Eu abri o vídeo que me mandaram. Mas não parece ser um vídeo nada secreto. É um vídeo do YouTube. Porém, eu acho que é para mim poder ver quais são os personagens e o que cada um deles faz. Porque esse vídeo é uma batalha dos Onomali Monsters vs Pop Playtime Chapter 3. Então, vamos ver na batalha, ver como que cada um ataca. E eu acho que é assim que a gente vai descobrir como cada um ataca, quais são os pontos fracos. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui os personagens que tem. Não sei se apareceu todos. Porém, deu para ter uma noção, Venetinhos. Eu acho que deve ter mais personagens. Só apareceu três ou quatro personagens aqui. Mas deu para ter uma noção da força deles, como que eles são brutais. Mataram até o Catnap, mano. Venceram todos os Pop Playtime. Não sei se é verdade. Vamos descobrir agora. Desenhando. Porque você lembra que na carta falou. Nunca desenhe nenhum desses personagens ou você invocará eles. Então, vamos fazer isso. Sei lá, eu não estou botando muita fé nisso. E eles falaram para mim. Não desenhe nenhum deles. Porque senão você vai trazer a atenção deles para você. Certo? Mas como eu não estou acreditando, eu vou fazer o quê? Estou aqui com um papel. Um lápis. E nós vamos desenhar esse personagem aqui. Eu acho que é Smiley Cat. Uma coisa assim. Que é um desses monstros. Uma dessas anomalias que tem nesse zoológico. Porém, vamos desenhar. Porque o Venet não tem medo de nada. E o Venet vai desenhar. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu só achei. Eu vi que ele é preto e cinza, mano. Só que eu só achei um lápis verde. Porque eu não tenho lápis em casa. Eu não teria lápis em casa. Eu não estou desenhando. Eu vi que ele tem uma orelha, né? Eita. Poxa. O lápis é preto. Tá muito difícil gravar e... E... Dois mil anos depois. Bom, Venetinhos. Terminado o meu desenho. É isso aqui. Acabei de fazer o The Smiley Cat. Mano, cansei. Demorou pra fazer, hein? Apesar de não ter ficado tão bom assim. Porque o Venet não é um desenhista profissional, né? O Venet fez o melhor que pôde aqui. Mas ficou muito legal, mano. Olha aqui. O meu desenho e como que é o original. Agora, vamos descobrir se realmente é verdade que ele vai aparecer pra gente. Eu acho que não. O que vocês acham? O Venet não acredita nessa história. Eu tô achando que alguém querendo me trollar aqui. Sei lá. Alguém na rua deve ter descoberto que o Venet faz vídeo. E deve estar querendo me trollar, mano. Porém, vamos esperar. Só resta esperar e ver o que que vai acontecer. Faz mais ou menos 30 minutos que o Venet fez o desenho. Eu já tinha até esquecido, mano. Eu tava mexendo no computador lá. Arrumbando pra começar a editar esse vídeo aqui. E eu comecei a ouvir um barulho. E eu vim ver o que que é. Já que tá todo mundo dormindo. Meu Deus. Preciso me esconder, mano. O que é isso? Eu vou esconder embaixo da mesa. Obrigado por nos libertarem. O que é isso? Por nos atraírem até você. Não iremos permitir que você nos mande de volta para o Globo Horda. Meu Deus. Meu Deus. Isso é real. O que que ele tá falando? O que que ele tá falando de um monte de lugar aí? Assim que bizarrista é? O que é isso? O que é isso? Eu sinto seu cheiro. Eles tão aqui, mano. Eles tão aqui. Eu tô ferrado. Eu tô sozinho, mano. Minhas filhas dormiram. O que que eles vão fazer, mano? Tem que ficar aqui. Eles irem embora, mano. Eles irem embora, mano. O que que eu vou fazer? Não. Eu tentava aqui agora. Eles estavam aqui agora, mano. Tinha um aqui agora. Bom, será que eu levanto e vou procurar? Vamos ver. Vou levantar. E vou procurar pela casa, mano. Porque eu tenho que proteger as minhas filhas, a Cecília. Estão tudo dormindo no quarto. E eles foram pra lá e eu não vi, mano. Bom, o quarto é ali, mano. Do lado do meu estúdio. O meu estúdio aqui e o quarto é ali. Não tem ninguém aqui no corretor. Não tem ninguém aqui no quarto. Parece que não tem nada aqui, mano. Eu vou sair e vou ver. A última olhada na garagem. Vamos lá. Espera que eu não encontre nada. O que que é isso? O que que é isso? Não, por favor. Não, por favor. Me deixe em paz. Me deixe em paz. O que é isso? Amém.